Toma banho de chinelo também? Não, por que não toma banho de chinelo, mano? Toma banho com o telefone na mão? Tu já sentou no boxe? Ah, cuidado. No boxe, tu tá brincando, cara. Tu mora em qual andar, irmão? Calma aí, tu tem aquela caixinha de cimento no teu boxe? Se tu senta no chão, tu é doente. Tu senta no chão do teu banheiro? Cadeirinha. Que isso? A gente vai ignorando que no meu boxe tem lacraia. Vai passar. Quem falou isso? Onde? Tem lacraia. Cara, se eu sentar no chão, entrar no meu bagulho, fica... Tá maluco, filho. Não, olha só. Olha só. O que eu falei foi o seguinte. Lacraia dá choque ainda. Queima, cara. Lacraia dá choque. Lacraia dá choque. É abadiva, cara. Lacraia queima. O da choque é abadiva, cara. Quem guia? É o Pikachu? Tá bom.